Todo mundo que me acompanha sabe que eu não sou artista de inteligência artificial, por mais que eu esteja utilizando bastante, trazendo muito conteúdo aqui pra gente no canal, mas o que eu gosto mesmo é de buscar as minhas imagens, é de construir manualmente, fazer ajustes manuais localizados aqui no Photoshop, todo esse processo criativo que acaba sendo então encurtado com a inteligência artificial, isso daí é um fato mesmo. Só que quem ainda fala mal dela, quem ainda tá se rejeitando pra utilizar, também não entendeu que principalmente o Adobe Firefly, ele não tem o objetivo de criar imagens, criar elementos, personagens e etc. A gente pode observar aí vários exemplos que os resultados são realmente muito ruins né, pra criar personagens, ele acaba deformando todo o rosto, as mãos e tudo mais. Porém então qual que é o objetivo dele? Na verdade é pra tá auxiliando nós artistas, pra que a gente consiga então chegar no resultado final com menos passos, menos cliques, e principalmente também com mais possibilidades, então o que antes era só uma fotografia, agora a gente pode conseguir observar então outros momentos dela. E é por isso que no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar como que a gente pode estar selecionando o cabelo de uma forma, galera, realmente perfeita, utilizando aqui o Adobe Firefly. Espero que vocês aproveitem, vamos nessa pro vídeo. Bom, aqui a primeira etapa vai ser selecionar aqui o nosso modelo, vamos observar aqui também o nosso cenário que olha só, tá muito complexo, tem muitas texturas, tem muitas combinações de cores, pouquíssimo contraste né, do nosso background junto com o modelo, então aqui é uma seleção bem complicada, talvez até mesmo impossível da gente fazer de uma forma realmente perfeita, bem interessante né. Mas vamos começar selecionando aqui pela versão beta do Photoshop, lembrando né, que eu estou utilizando a versão beta e não a versão que todo mundo utiliza dele, então se você não encontrar uma ferramenta e outra é por causa dessa diferença de versões. Mas aqui a gente possui então essa ferramenta de remover fundo, dá um clique e o Photoshop vai excluir completamente o nosso fundo, de uma forma bem simples mesmo, não fiz uma seleção perfeita né, a gente consegue observar principalmente no cabelo mesmo, onde a gente vai estar mexendo, mas também aqui no corpo da modelo tem aqui o brinco que acabou selecionando uma parte muito dentro dele, então eu vou fazer um pequeno ajuste do que é possível, pelo menos nessa primeira etapa, só pra gente conseguir seguir o tutorial. Beleza galera, com a fotografia então já selecionada, a gente ainda consegue observar muita coisa aqui no cabelo que pode ser ajustada né, mas vamos começar criando então um background, pra isso a gente vem aqui em cor sólida, e a gente vai colocar uma cor mais ou menos aqui próxima dos 50% no brightness. Muito importante que você coloque essa cor aqui um pouco mais cinza e um pouco mais escura também, e até o final do vídeo você vai entender o porquê disso. Posso dar o ok, vou colocar a layer por trás da nossa imagem principal, e agora sim a gente começa então todo o ajuste do nosso cabelo. Pra gente utilizar aqui então o preenchimento generativo, é importante que a gente faça antes uma seleção da área que a gente queira criar, então mais ou menos aqui no cabelo, e depois a gente colocaria o nosso prompt, porém, utilizando aqui o laço todo, a gente vai fazer uma seleção com 100% da sua capacidade. E é interessante que a gente consiga fazer uma mesclagem um pouco melhor pra que ele tenha uma referência. Então pra gente conseguir selecionar de uma forma um pouco mais suave, vamos utilizar uma outra ferramenta, que é exatamente o nosso modo de máscara. Vindo aqui por esse botão, ou então apertando a letra aqui no teclado, a gente vai estar habilitando o modo, e a gente pode confirmar até mesmo pela nossa layer, que ficou aqui com o preenchimento vermelho. Pra isso então a gente pode pegar o nosso brush, e vamos estar trabalhando então basicamente como se fosse uma máscara. Ou seja, tudo que é branco ele vai fazer uma seleção, tudo que é preto ele vai fazer o contrário, e o nosso cinza vai ser exatamente a escala de opacidade. Aqui a gente quer trabalhar então com um pouco mais de opacidade pra que ele tenha uma referência, né? Então pra isso eu vou colocar aqui 50% no brightness, posso dar um ok. Eu vou estar ajustando meu brush também para 100% da sua dureza. E agora a gente vai fazer uma pintura então por cima da área que eu quero trabalhar, que vai ser mais ou menos aqui nessa parte em volta do cabelo. Tem aqui desse lado também o brinco selecionado, então vamos observar como que vai ser esse resultado, se ele vai conseguir compreender que isso é uma outra textura, é um outro elemento, né? E está recriando pra gente. Pra gente finalizar aqui a seleção, a gente pode apertar a letra aqui de novo, ou então clicar nesse ícone aqui no canto. E agora sim nós temos o preenchimento de generativo. Porém antes de colocar o prompt, é importante galera observar que a nossa seleção, ela foi feita por toda a nossa área e não pelo elemento que a gente gostaria aqui na parte do cabelo. Então pra gente resolver isso, tem duas formas bem simples. A primeira delas seria a mais simples de todas, apenas invertendo a nossa seleção, com Ctrl ou Cmd mais Shift mais I no teclado. E a segunda forma seria então clicando duas vezes pelo nosso módulo de máscara, e a gente vai estabilitando então áreas selecionadas, em vez de áreas mascaradas, a gente vai colocar áreas selecionadas. Você pode configurar a cor que você quiser e também aqui a opacidade de 50% pra estar observando a sua fotografia. Aqui no caso tanto faz, se você for fazer várias e várias vezes essa técnica e não quiser passar pelo problema de acabar selecionando toda a área e não inverter a sua seleção, então habilite essa opção aqui dentro de áreas selecionadas e assim você não vai ter esse problema. No caso aqui eu preferi então somente inverter a minha seleção. Então vem aqui em preenchimento de generativo e vamos digitar agora o prompt curly hair. Curly hair, assim dessa forma. E vamos clicar em gerar. Aqui nós já temos os três resultados e observa o brinco galera, ficou realmente muito bom. Ele acabou recriando então toda a textura e também o seu formato. Talvez tenha uma pequena diferença, mas ficou realmente muito bom. Vamos ver as três versões. A primeira eu vejo um pouquinho ainda de filetes verdes, parece aqui em volta. Nessa também tem alguns filetes verdes, alguns filetes brancos na verdade. Esse terceiro parece que foi o melhor resultado, parece que ainda tem um pouquinho do cenário anterior, mas ele tem uma textura muito boa, as cores e também todo o formato aí do cabelo representou perfeitamente aí pra mim. Principalmente o brinco né, que era o grande dúvida. Vamos tentar fazer agora a mesma coisa do outro lado. Então pra isso eu habilito de novo o modo de máscara com a letra Q no teclado. Vamos pegar o nosso brush e agora está pintando na parte ao contrário aqui. Desabilito o modo de máscara, invertemos a nossa seleção e podemos colocar então o prompt Curly Air. Vejamos aqui as três versões. Essa primeira ficou interessante, apesar de ter um formato um pouco diferente. A segunda ficou realmente muito boa. A terceira tem ainda, parece também um filete ainda, um restante aí do cenário anterior. Então aqui eu fico com a segunda versão. Galera, vamos observar de novo então o resultado pelo menos do cabelo. Então a gente começou com a seleção feita dessa forma. Agora a gente já tem então um cabelo muito mais realista. E principalmente se a gente for observar agora com a fotografia desde o começo. A gente relembra o quanto que o cenário era complexo. O quanto que a gente demoraria talvez dias né, pra fazer uma seleção que ainda não ficaria tão boa quanto utilizando aqui a inteligência artificial. Agora só pra finalizar, a gente ainda tem um pequeno problema. Infelizmente o preenchimento generativo ele não vai estar criando a seleção do nosso cabelo. Nós temos aqui o cabelo criado nessas layers. Porém seguindo aquela máscara que a gente também criou anteriormente. Então se eu removo essas três primeiras layers, a gente vai estar observando ainda o nosso background. Portanto galera, se você quisesse criar essa modelo junto com os cabelos e em um cenário específico. É interessante você fazer todo esse processo então já com o cenário pronto aqui nas suas layers tá. Ele vai modificar alguma coisinha ou outra talvez, mas é uma coisa, um detalhe né, bem pequeno. E se você quiser fazer uma seleção aqui do seu próprio cabelo. É por isso que a gente criou também esse nosso preenchimento aqui numa cor cinza um pouco mais escura. Porque agora se você quiser pode fazer uma seleção aqui bem interessante pelos canais. Ou então utilizando qualquer outra aí ferramenta de seleção pelo Photoshop tá. Lembrando que se você ainda não gosta de inteligência artificial, cara tudo bem. Só não precisa ficar utilizando ela. Mas que você tenha também a capacidade de entender qual a sua real potência né. O que ela já está trazendo pra gente e o quanto que ela ainda vai trazer dependendo aí da nossa utilização. Portanto tem muita coisa interessante ainda que a gente vai estar aprendendo. E com certeza vai ajudar muito aí no nosso processo criativo. Galera se você gosta do meu conteúdo, deixa aí o seu like e deixe seu comentário. Eu fico muito feliz por isso. Além do YouTube entender que esses vídeos são importantes e estar divulgando aí pra cada vez mais pessoas. Mas muito obrigado pela sua participação e a gente se encontra então no próximo vídeo.